Obrigado por nos visitar, mas não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações. Escuta, o cara é foda. O cara furou o olho do Frota com a Cláudia Raia. Não, 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 não. Mentira. Ah, mentira? Mentira. Ah, mentira. Agora é mentira. Mentira. Agora é mentira. Agora é mentira. Mentira, olha só. Vamos deixar aquela... Eu era casada, porra. Não, peraí. Tu furou o olho do Frota? Não, se não. Mentira. 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 Splish Splash fez o beijo que você deu. Ih, agora falta namora. Vé lá dentro do cinema. Mas olha só, eu namorei a Cláudia Raia, ela tinha 17 anos, ela nunca conheceu o Frota. Eu não tinha conhecido o Frota ainda. Sério? É, irmão. Desculpa lá. Você tá falando sério? A Cláudia tinha 17 anos, agora é por causa do online. Aí depois ele casou com ela. Depois ele casou. Quando eles se separaram, aí eu assisti, pô, teve um trelelê, uma coisa rápida, mas não furei o olho de ninguém, meu irmão. Ah, mas depois também teve? Teve. Mas o Frota, se tomar um chifre também, tá em casa, porque o Frota, porra, ele é atirador geral, meu irmão. Eu amo o Frota, vamos deixar claro aqui. O Frota foi um cara que foi muito parceiro, muito amigo, numa época muito difícil da minha vida. O cara ficou do meu lado ali, independente da posição política que ele tenha hoje ou não, eu posso concordar ou discordar, mas quando eu precisei, o cara tava do meu lado 24 horas por dia durante um ano. Eu só tenho a falar do Frota como parceiro, como amigo. E aí, o que você achou disso tudo? Deixa aí nos comentários, só não esqueça, não precisa xingar nem ofender ninguém. Deixa o seu joinha, não custa nada e nos ajuda demais. Convide seus amigos.